Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês, meus amores? Gente, hoje eu tô saindo já aqui, toda meclada, gravei um Arrume-se Comigo pra vocês Porque eu tenho que resolver um BO, tenho que resolver um BO, gente Tenho que pagar conta, tenho que ir conhecer mais outras escolinhas pra ajuda a estudar E vou levar vocês comigo, gente, vai ser aquele mesmo esquema Se puder gravar, eu gravo, se não puder, eu vou tentar gravar um pouquinho escondido Se não tiver jeito, aí eu relato pra vocês depois como é que é a escolinha, tudinho direitinho Hoje também eu tenho que ir lá em Salvador, ver a minha caixa postal, ver se chegou alguma coisa E é isso aí, vem com a Rê, já vai deixando muito like, compartilhando E vamos lá, rumo a 300 mil inscritos no canal, tá bom? Beijos, bora! Partiu que agora eu tenho que sair e tenho que guardar esse celular, né? Bora com a Rê, vem com a Rê Prontinho, amores, voltei Tô aqui no marco, eu vim ter que imprimir umas três pontas aqui pra vocês Ó, pra vocês Mas aí, bora lá comigo Minha sandália acho que tá querendo descolar, imagina Mas é isso aí Vou passar o Inho Alon House, que eu já tô praticamente cliente Já já peguei confiança de imprimir ali Aí eu vou agora e vou levar vocês junto comigo E também parei aqui, gente, porque a casa lotérica daqui Ela é mais rápida do que a de Salvador Então, com certeza, eu vou na daqui Só vou imprimir as coisinhas ali Aí já passo na daqui pra pagar as pontas já Bora lá comigo Que é logo ali Ai, tô cansada Nem andei Só vim de carro Mas aí É logo aqui na viradinha Vou imprimir E a gente vai juntos Pra afilar da casa lotérica, tá bom? Partiu Se minha... Eu não tô conseguindo Peraí que eu já volto Prontinho, amores Sabe Mas agora eu já tô aqui na frente da caixa Vou lá ver se eu consigo pagar E já já eu volto pra falar mais com vocês, tá bom? Vem com a Rê Voltei, amores Não consegui pagar Na... No banco Eu não consegui pagar no banco Mas aí eu saquei pra pagar logo na casa lotérica Pra não ficar demorando tanto, né? Aí agora eu tô indo lá, gente As pessoas ficam me olhando na rua Parecendo que o que eu tô fazendo é coisa de último mundo Que estranho, né? Mas aí Vou lá pagar O banco Que eu já tirei logo a primícia do senhor Logo Aí já me ajudou E também eu acho que a fila do... Da casa lotérica já diminuiu Aí eu só vou lá em Tapor mesmo Pra ir na... Minha caixa postal Ver se chegou alguma coisa Porque já tem bastante tempo Que... A moça não avisou que chegou nada E os caras ali de moto achando que eu já ia ser levado Saúl Ah, com tudo Imagina Mas bora comigo E... Esse mormaço tá me matando, gente Eu nem tomei café, imagina Daqui a pouco minha pressão abaixa Prontinho, amores Todas as contas pagas Agora eu venho aqui no Correio Ver se tem alguma coisa Pra mim Bora ver Minha gerente tá ali atendendo, gente Olha que mudou também As cadeiras do Correio Eu acho que não tem nada Porque se tivesse minha gerente ia me avisar Mas... Bora olhar Não tem mudança Tá aí Não tem nada Tá vendo? Vazia Agora bora lá na... One house de novo Que eu tenho que reimprimir minha... Meu CPF E tudinho direitinho Ó... Tenho que reimprimir meu CPF Tirar também a xerof Do escuro de julha Porque eu já quase encontrei a escola Entendeu, gente? Eu tenho que ir lá Hoje conhecer Então assim que eu sair daqui de Itapuã Eu já vou lá conhecer Essa escola Pra saber se vai ser essa mesma Aí já saquei o dinheiro Porque se for essa mesma Eu já vou escrever ela E aí eu vou lá um dia Pra conhecer se for essa escola mesmo Vou mostrar pra vocês Quando eu chegar lá Bora logo lá na one house comigo Bora lá Ai... Eu ainda não almocei Eu tô procurando em algum lugar Baratinho pra almoçar também Porque ali tava de 14 e pouco Corre, já Bora lá Amores, voltei Disse a vocês que eu ia vir conhecer E olha aqui, gente Aqui estou eu Vim conhecer, gente É só uma de minhas filhas É muito linda, gente Eu vou... Ai, amores Cheguei em casa, gente Eu não gravei Quando eu fui... Ai... Procurar a escolinha de julha, gente Vocês viram que eu só gravei aquele trecho Lá na frente da escola Porque, gente Eu tava meio mal Sabe que eu não tomei café Nem almocei Ai, eu não comi nada na rua Pra economizar os gastos Ai, eu não comi nada na rua Mas graças a Deus, gente Consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer Pagar tudo o que eu tinha que pagar Olha, gente Olha por aqui A quantidade de conta Quatro contas Quatro não, né? São cinco Porque ainda tem a internet daqui de casa Só que a internet daqui de casa Teve um BO Que não liberou o pagamento Ai, eu tive que ligar lá Pro conta da internet Pra ele Me liberarem e eu pagar Ai, esse mês também Eu era pra ter Pago o carnê do celular Só que eu não paguei ainda, gente O mês que vem que eu vou pagar Vai ser com certeza um rumbo Eu devo pagar Ai, só de juros Trezentos reais Vocês vão ver Porque é pra pagar O desse mês De janeiro E o do mês que vem De fevereiro Que vem sim A última vacela É em fevereiro, né? Só que aí eu não paguei Nem desse mês de janeiro E só vou pagar Todo em fevereiro Mas aí, gente A conta de hoje Eu já paguei Graças a Deus As minhas duas contas De internet Que tava atrasada Da... O meu plano móvel Eu não posso ficar mais Sem internet na rua O coisinho da escolinha De minha filha Também paguei E aqui, gente É a listinha de material dela Olha o tamanho, gente Da listinha de material Vou virar aqui Pra mostrar pra vocês Gente, eu tô tão feliz Que eu consegui essa escola Pra minha filha Tão feliz Olha aqui Olha, gente Foca, querido Olha lá Isso aqui Essa parte aqui Só é a listinha de material dela Uma caixa de lápis de cor Uma caixa de lápis de cera Quatro lápis Quatro borrachas Um apontador Dois cadernos Grandes Porém sem matéria E capa dura 500 folhas de ofício E um brinquedo educativo Olha lá Compatível A idade dela De três anos Olha lá, gente Isso aqui É o que eu tenho que levar E, gente Esses 400 reais aqui Já é incluído Aquela lista Que as escolas dão Sabe aquela lista Grandona de materiais Que aí vem Um bocado de coisa, né É Deitei aqui um pouquinho Vem Emborrachado É Cartolina Essas coisas assim Não vai precisar pagar Porque já vai estar Incluso Nesses 400 reais Junto com o Livrinho dela, né Que é a hora Que vão ter Aí o fardamento Dela, gente É 120 E ela vai começar A partir de 1º de março Gente Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Aí mês que vem Eu já vou pagar Esses 400 Mais o O materialzinho dela Eu sinto mais O fardamentozinho dela, gente Vou conseguir Comprar uma coisa Que eu tinha desejo Gente De ter E eu tive Quando eu era pequena Mas só que era usada Sabe? Não foi comprada Que é aquela Mochilinha De arrastar Todas as que eu ganhei Era usada Tipo Uma pessoa comprava Aí usava Eram meus primos Na verdade Meu primo De classe alta Média Coisa assim Aí eles comprava Usava em um ano No outro ano Eles não queriam usar o mesmo Aí eles pegavam E perguntavam A minha mãe Se eu ia precisar Aí eles pegavam E me davam Pra utilizar Mas também não durava Muito tempo Porque já tava gasta, né Aí eu usava Mas ficava feliz da vida, gente Agradecia a Deus Porque eu tinha O último De arrastar Mas agora Com a minha filha Graças a Deus Vai ser diferente Eu vou poder comprar Uma mochilinha De arrastar pra ela Zerada, sabe Da loja Isso, gente É uma dádiva Que eu não tive A minha vida toda Outra coisa Que eu também não tive É esse luxo De ter material escolar A gente comprava o que? Um caderno, um lápis E uma borracha só Caderno, um lápis e borracha Só isso que a gente comprava, gente E agora Graças a Deus não Ela vai ter Os brinquedinhos dela Ela vai ter Os tojinhos dela Que eu vou comprar Claro O caderninho dela Que eu quero comprar Decorado Eu vou ver com que Com que desenho ela quer Eu gosto muito Do Lucas Neto Aí eu vou ver Se eu acho Alguma coisinha assim A mochilinha dela Com a lancheirinha Gente Eu sou uma mãe muito babona Gente Eu tô muito feliz Gente Eu tô muito feliz Mesmo Graças a Deus Estou zerada Na curta bancária É zerada Mas Só de saber Que as contas Daqui de casa Tá tudo paga Que foi Semana que vem Eu vou conseguir Fazer as compras E que Em março Já é Sem mês que vem Que em março Ela vai estudar Gente Isso pra mim É uma dádiva Maravilhosa Gente Renata Mas por que Ela só vai começar A estudar em março Que todas as outras Escolas vão começar Em fevereiro Eu só vou colocar Gente Ela vai estudar em março Por que Vai ser quando Eu tenho dinheiro Pra pagar No final de fevereiro Eu vou ter o dinheiro Pra pagar O material dela E o fardamento Entendeu Aí é o tempo Que o Fardamento dela Também chega Pra ela ir Toda fardadinha Tudo direitinho E Gente Por que Vai ter esse recesso De carnaval Se eu botar Em fevereiro Aí gente Vai ter o recesso De carnaval Ela vai achar Que eu tirei Ela da escola Vai começar a chorar Achando que não vai Pra escola Então vai ser Esse recesso todo Aí ela chorando Chateada Doida querendo ir Pra escola Porque minha filha É assim Ela quando quer Ir pra algum lugar Ela quer ir intensamente Entendeu É isso Aí ela quer ir intensamente Mas quando ela não quer Ela não quer Ela não quer E acabou mesmo Então é isso gente Eu acho que o vídeo De hoje foi esse Já comi Assim Não Com esse não Deixa eu mostrar pra vocês O que é que eu comprei Ai Tô com dor de cabeça De comidinha Ó Comprei Esse refre Gente Deixa eu mostrar pra vocês Também O que é que eu fiz No meu celular Vira aí mamãe Olha gente Comprei Essa capa Toda pretona mesmo Gente Mas é um antipacto Ó E botei gente A película Troquei A película da tela Que aquela outra Tava toda rachada E essa daqui Ela é 3D Sabe Ela é 3D Então Ela Toma Ela já tá com a película Bem forte Antipacto Que é igualzinha De minha mãe E também Oi Oi E também Com aquela coisinha Aí na rua Comprei o que Gente Ai Cansada Comprei aqui Ó Maçã Que Julia gosta Comprei também Morango Que ela ama Aí Comprei Uva Gente Ó Bastante fruta Pra ela Viu gente Nada de besteira Uva E abacaxi Gente Que é o abacaxi Eu quero fazer Uma torta de abacaxi Deliciosa Comprei o leite Também Pra fazer a torta De abacaxi Amanhã Que eu vou fazer De massa pronta O bolo O bolo Comprei de palmilha Deixa eu ver Minha mãe deve ter botado Aqui embaixo Aqui ó O bolo Eu comprei Esse chantilly Aqui Oi Ai Vendei Obrigada Aqui ó Comprei Comprei Esse pozinho Aqui De chantilly Que se faz Com leite Licença Julia Vai pra lá Mamãe Comprei E comprei Gente Esse bolo Aqui Dessa marca Fina De palmilha Porque vai ser Uma torta De abacaxi Que eu vou fazer Amanhã Né Então comprei Também E só foi isso Gente Só foi isso Que eu comprei E paguei Dívida Paguei Bastante dívida Consegui Escrever Paguei A matrícula De minha filha Que foi 200 reais A matrículazinha Dela na escola E gente Espero que tenham gostado De ter ficado comigo Ai Deixem seu like Compartirem Divulguem Porque agora Eu vou tomar um banho E vou enviar o vídeo Pra vocês Lá do canal Retuber Beijos Até mais tarde Melhor Até amanhã Tchau 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 Tchau